Bem-vindos a volta. Vamos jogar World of Final Fantasy. Ok, vamos seguir. Vai ter... Batalha contra a chefe, que vocês já podem ver aí. Esse lobão aí. We gotcha now, Furface! Lan, wait! Huh? I don't wanna get Wolfa down! I don't believe it. Did the Wolf bore us here? No way! What is it, sis? Could it be? These wolves have more brains than you? Where did that come from? That's cold pointing at me every time something goes wrong. Yeah, well, an icicle ridge, do as the icicles do. An icicle is the point. What? Um, guys, maybe you should save it? Ok, então vamos lá. Que hora pra fazer piada também, né? Eu até esqueci de mencionar, mas eu tô com esse grupo aqui. É... Aqui eu não preciso fazer nada. Não, vamos usar Foxfire no Grandfanger. Vulnerável a fogo. Então, vamos de Hellfire! Hellfire! Gasta um montão de AP, mas vai causar um estrago. Beleza, hein? Ainda se vai levar uns counters na cara. Foxfire? E já era! E já era! Bom trabalho! Fácil, fácil! Ok... Ok... Isso foi divertido. Agora... Agora... Não, não precisa salvar. Não vou fazer nada de perigoso. Mas... Ruffia! Deixa eu mudar o grupo. Ah... Esse mesmo. Deixa eu ver. Eu preciso... De gelo. E eu acho que eu preciso causar cegueira. Então esse grupo tá ótimo. Vindo pra cá vai ter um baú. E a partir de agora podemos capturar os White Necks. Acho que vai aparecer um aqui. Em algum momento. Não, só um monte de morcego. Mas Stormy... Não me enche a paciência. Bem... Isso pode fazer. Vitória! Ok... Aí... Três Ethers... Mas vamos lá... Acho que o... O cara vai aparecer em algum momento aqui, né? Será que agora? Sim. Ah... Você pode... O... Iwata não. Você... Eu não lembro. O Quachacho, acho. Tem uma... Habilidade... Yang... Que coloca todo mundo... Que pode colocar todo mundo pra dormir. Mas falhou na maioria dos inimigos. Agora vamos ver. É que eu preciso usar gelo, né? Sim. E vamos lá. Mata um. Pra diminuir... A encheção. Agora... Desmonta a pilha. Sempre uma coisa perigosa. Mas enfim... É aqui. Bota pra dormir. Certo. Aí... Quem é você? Hipnose. Vamos tentar... Fazer com que... Um desses aí durma. Sim. Agora... Defende. Ah... Tô sem AP com... O Iwata. Continuo sem AP. O Iwata. Aí... Aqui. Bota... Último... Pra dormir. Defende. E agora? Eu posso usar sim. Então... Blizzard. Vão capturar. E vamos capturar. Ah... Pode... Pode ir fazer a pilha. Beleza. Eu deixei os outros vivos só por causa de eu precisar. Mas... Eles não eram um grande perigo. Pronto. Então... Capturei mais um. O... Último... Penúltimo inimigo. Dessa área. Fora de... Fora dos Markeiths. Então... Vamos nomeá-lo... Souken. Homenageando... Eh... Masayoshi Souken. Um dos compositores do... Final Fantasy... 14. Souken. Pode deixar ele aí. Beleza. Aí tem mais uma coisa pra fazer... Se eu lembrar... Ah! É pra cá. Então... Vamos lá... Eu acho que eu preciso causar a cegueira. Mas agora eu não lembro. Vamos? Eu lembro que alguém precisava causar cegueira. Só não lembro... Quem. Só faltou você. Então... Ou eu tô louco. E eu não preciso... Causar cegueira em ninguém. Ou é você. Tem muita gente. Tem 6 miniflans. Ah... Ok. Precisa causar dano físico. Então sei lá quem que eu precisava causar cegueira pra capturar. Miniflans não é o que eu já acabei de capturar. Enfim. Tudo mundo resistiu. Aqui era só pra... Tentar ganhar tempo para usar a Storm. E matei tudo mundo. Eles resistiram, mas... Não absorvem o ataque nem nada. Então beleza. Ok. Miniflans, você será... É... Não. Esse... Esse... O próximo nome... Não. Vou guardar para depois. Vou te chamar de... Ishi... Moto. Que é o compositor do Crysis Core. Do Type Zero. E do Dissidia. Dissidia? Todos. Inclusive o de arcade. Aí... Com isso acabamos os compositores. O... Ishimoto nem fez nenhum Final Fantasy principal. Mas eu queria homenageá-lo. É... Faltou a... Yoko Shimomura. Que seria a próxima da lista, mas... Eu vou guardar para depois. Ok. Seguindo. Vamos pegar um Shokubu. Vamos que vamos aqui. Já fizemos tudo... O que tínhamos para fazer. Ok. Seguindo. Estamos quase no final desta... Área. Voltamos para a região de gelo. E... Vamos lá. Com essa música... Com essa música legal. Ok. E o nosso objetivo... Está aqui. Porto de Saronia. Saronia é uma cidade do Final Fantasy 3. Que estava em guerra civil. Porto 7. O Thane... E o Thane... E o Thane... Por causa... De um rei que estava sendo... Manipulado. Tipo... É... Rohan em... No Senhor dos Anéis, né? Porto de Saronia. Bem-vindo a Saronia. Obrigada pela ajuda. Obrigada pela ajuda. Eu vou ir ver meu irmão agora. Cuidado. 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 Eu vou ir ver meu irmão agora. Cuidado. Cuidado. O que é isso? Quer dizer... Que há um poderoso miragem aqui em Saronia? Bem-vindo. Cuidado. 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 Ei. O que é isso? Eu pensei que você ficou meio quieto. É tão frio. Eu pensei que seria mais calor na cidade. Mas não é. Não. Não. O que eu passo? Eu... Desculpe. Eu... Você é tão estranho. Por que você está me desculpando com um cão? Mas... Você deveria ter visto o look na sua face. Você me assustou. Eu me assustou. Desde que é a nossa primeira vez aqui. Por que não perguntarmos e tentar aprender mais sobre o lugar? Claro. É isso aí. A gente precisa conversar com o povo aqui pra... Descobrir o que fazer em seguida. Agora deixa eu fazer um grupo... Forte. ZA. DeckDmiş. Essa aqui? Essa aqui. Ou... Essa aqui? Não... Vamos... Os dois crescidos. Pronto, agora aqui tem uma coisinha, um monte de texto que eu não vou ler agora. Aí precisamos falar com esse pessoal que está com o símbolo de exclamação. Ok, mais um. Eu odeio me preocupar sobre minha rank cívica. Normalmente eu não daria dois shakes de chocobos sobre isso. E agora que a federação te envia para os slums, se você não tenta levantá-lo, eu não tenho a escolha. Oh, o que aconteceu neste lugar? Eu sei. Como é que é que é tão bom? Como é que isso tem um vídeo em Cornelea? Outra coisa que vou deixar para ler depois. No momento que Saronia se juntou a federação, as coisas aqui viraram que se tornou pior. E como poderia o Thane pensar? Obrigado. Você sabe, pelo som disso, eles devem ter se juntado com a Federação bastante recentemente. Eu acho que agora eu estou começando a ver o que a Princesa Sarah significou. Bem, para agora, por que não vamos ver se podemos falar com aquele cara da Thane sobre a Liga de S? Eu provavelmente estou perdendo meu respirar, mas tenta ver o que você diz aqui. Ah, claro. Parece que a Thane's manor está no topo da cidade. Vamos lá! Eu disse para você escrapar, garoto! Bem, você só escuta o que eu tenho que dizer! É isso... Rethia? Ah, você se encaixou! O que está acontecendo aqui? Eles te dando problemas? Eu já disse a eles que a Thane é meu irmão! Eu não posso falar com a minha própria carne e sangue agora? Eu não me importo quem você deveria ser, porque você não vê ele! Cara, o que? Então, você vê, senhor, nós estamos aqui para encontrar a Thane, em nome de Princesa Sarah de Cornelia. Veja uma olhada por você. Isso é o Cornelian seal. O que agora? Eu esperava melhor de você, considera que você é praticamente nosso irmão. Sim, você diz, Rain. Cornelias tem gigantes para os emissários? Eles tem algum tipo de Royal Cornelias com eles. O que? Você está certo? Me diz para mim. Você vai enviar eles para pegar e tomar o risco? Espera aqui. Eu vou procurar com a Thane. O Thane diz que ele vai ver você. Vamos lá, Refia! Ei, a garota fica aqui. Refia é parte da nossa entidade. Isso é certo. Ela apenas antecedeu a nós. Toodaloo! Obrigado, galera. Você sempre está lá para mim. Não tem problema. Sim, eu quero dizer, não foi uma mentira. Nós estávamos todos indo mais ou menos na mesma direção. Ok. Então, deu certo. Para todo mundo. Você deve ser os emissários gigantes de Cornelia. Oh, ah, sim. Estamos aqui para... Eu ouço que a Federação finalmente derrubou e apenas invadiu eles. Você está dizendo que a invasão falhou? Hum? Você está aqui para pedir para minha ajuda? Sim, eles tentaram invadir, mas para o momento... Quem é você? Hum? Por que, Refia, é você? Quem é você? Meu querido, por favor. É eu, seu tio... Não! Você não é o tio Taka. Espera, desculpa. O quê? Então eu estava certo. Se você conseguiu ver por essa façada, então não tem problema. Você é uma mentira. Sim. Eu era um bom para garantir que você deixou a cidade. E para garantir que você nunca voltou. Onde é o Taka? Por que, ele está em frente de você. Não se desculpa, garota. Esse é o teu tio. O que você... O que é intrigante. Isso deve ser um ato de fato. Os gigantes de as caixas aqui, e com eles, um médium de campeão. E não apenas qualquer médium. Um que morre o mesmo sangue como esse corpo. É mais do que fato. Tem que ser a destino. Como eu não posso chegar a ele? Essa resposta é isso. Ele é o que colocou o ato de aqui. Ok, então batalha. Taka é... Também é um personagem do Final Fantasy 3, não jogável. Só que ele é... Só que ele é... Não... Eu devia ter usado os dois grupos... Pequenininho, não um gigante. Eu fiz errado. Mas enfim, vai dar certo de todo mundo que esse cara... Não é tão forte assim. Deixa eu ver... Acho que ele é vulnerável à luz. Não, não é. Ah não, ele não tem vulnerabilidade nenhuma. É só bater, mas... É, na hora eu... Fiz... É... Fiz errado na hora de configurar o grupo, mas vai dar certo. Com o nível que eu estou, essa batalha é bem tranquila. Mas... Voltando... Taka... É um personagem do Final Fantasy 3... É... Ele... É relacionado com a Réfia... Só que não é o tio dela... No jogo, pelo menos. E sim... O pai adotivo. Opa... Opa! 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 O que nos encontrou, como o destino nos ensinou? Me mostre! Senhor, por isso? O que? Por que você... Você é um fulho! Para tanto que me inquire. Um imbecil de ser sem a deus, Para que um médium Para que um campeão FILE! Uh... Ok... Não é bom... Dele de morte... Dele de vida... Contem-se a morrer... Aaaaaah! Pronto, aqui! Não é isso mesmo? Bem, vocês estão indo ou não? Ok, salve-se por um gato. Os deuses nos cairão. Isso é um signo que não irá se desafiar? Que não há modo de saber que as peças estão vivas. Ok. Vai para uma cena? Isso foi muito perto. Sherlada, obrigada. Hum? Eu só sabia que você ficaria em problemas. E, cara, você me deu certo. Ah... O que você chamou esse trecho? Você é o trecho aqui. Incrível. Você só coloca isso. E então olhe para a cidade. Que o sombra? É isso que vem do céu? Olha só. Eu quero ter a volta. Ei! Ei! Rebeia! Você deve ter uma olhada também! Como você explica isso? Não espere qualquer ajuda de mim naquele assunto. Afinal, nem o visiteiro que deixou essas monocles na minha sala pode me dizer exatamente o que está nos mostrando ou como. De o que eu disse, todos os membros da federação estão confiados assim. Então, eu pensava que eu ia trazer os lentes aqui, mas talvez eu não tinha que. O Thane estava visibilamente louco. O que no Grimoire está acontecendo? Ok, eu acho que nós fizemos isso sob o que ninguém conhece. Então, o que fazemos? Nós vimos aqui para perguntar sobre a League of S, mas tudo que encontramos foi muito mais perguntas. Desculpa, você disse que a League of S? Isso é verdade. Oh, se isso é tudo isso, talvez eu possa te ajudar. Você pode? Oh, claro. Eu conheço algumas pessoas aqui em Saronia que deveria ser capaz de se encontrar com a League of S. Eu vou pedir para elas passar a sua mensagem. Você quer dizer isso? Obrigada! A Sherlota tem estado aqui muito mais longe do que ela parece, então ela conhece muitas pessoas. Não é isso? Você não fala sobre a minha idade. Então, tipo, o que é com você e a catamorfica? Isso é uma história muito longa que eu não me lembro de contar. Mas, eu vou dizer isso. Cats se tornam. Ah? Sim. Oh, isso é legal. Sim. Então, a verdadeira pergunta é, o que vocês estão planejando se cair no próximo? Nós ainda temos muito a fazer sobre, mas agora que a League of S coisa está fechada, eu acho que nós melhoramos fazer a nossa busca de encontrar Mirages. Sim. Além disso, nós temos esse castelo, e a Mãe para acompanhar com o caminho, também. Parece muito bom para mim. Daí aqui, o melhor lugar para ir para o próximo deveria ser os Seis. Em que caso, você basicamente não tem a escolha, mas encontrar um voo lá embaixo do docks. Eu acho que essa é a última cidade no continente. Ok, então. Nós vamos descobrir algo. Então, o que é vocês? Você voltou para a Solace, Raphia? Os wolves já foram cuidadoso agora, então a única coisa que lutar é o cold. Claro, eu preciso de tempo para desistir esse negócio com o Sr. Taka. A Solace parece ótima. Se você vai ter me. Claro que eu vou. Bem, vocês também? Obrigado muito por tudo. Boa sorte em todas as suas aventuras. Obrigado. Cuidado. Oi, Sherlada. Obrigado por entrar para ajudar. Claro. Falando de entrar para entrar, eu não acredito que você estava planejando fazer isso para mim, por trancar no meu ombro? Ah! Oh! Então, isso realmente foi você. Meu Deus, eu estava esperando que você esqueça. Ok. Aí... Salvar o progresso, não. Beleza. É... Aí aqui está a verdadeira aparência da cidade. O pessoal estava falando que estava ruim e tal. Nem parecia, né? Agora, vemos que realmente... Decaiu bastante, né? Buccaneer Blues. Então, vamos ver. Repia disse que ia comprar um voo no docks e ir para o Lowe Seas. Então, por que não vamos tentar perguntar por toda a cidade? E ver se alguém está voando eles. E ir lá fazer algumas coisas opcionais. Então, é isso. Eu vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.